Gabriel Barbosa, ou simplesmente Gabigol, chegou ao Flamengo em 2019 após uma temporada frustrante na Europa. De promessas não cumpridas na Inter de Milão, ele ressurgiu em terras brasileiras para se tornar um dos maiores ídolos da história do clube. Mas como uma trajetória tão vitoriosa chegou a um ponto de declínio técnico e polêmicas que mancham seu legado? Em 2019, Gabigol desembarcou no Flamengo, cercado de incertezas. Vindo de uma passagem apagada pela Europa, muitos duvidavam do impacto que ele teria. Mas logo ele mostrou que estava em casa. Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo montou um time mágico e Gabigol foi o protagonista. Com atuações impressionantes, Gabriel se tornou o principal jogador da equipe, o cara daquele Flamengo que encantou o Brasil. Ele não apenas conduziu o time nas competições, como quebrou a fila de títulos da Libertadores, que durava desde 1981. Foi no dia 23 de novembro de 2019, em Lima, que Gabigol escreveu seu nome na história. Com dois gols nos minutos finais, ele deu ao Flamengo a tão sonhada Libertadores, quebrando um jejum de 38 anos. Naquele momento, Gabriel deixava de ser apenas mais um atacante para se tornar um ídolo imortal do clube. Para muitos, ele já era o maior ídolo do Flamengo depois de Zico. Nos anos seguintes, Gabriel continuou brilhando. Em 2021, ele seguiu quebrando recordes e solidificando sua idolatria. Seus gols, sua liderança e sua entrega dentro de campo faziam dele uma peça insubstituível. Não à toa, o Flamengo adquiriu o jogador em definitivo, apostando em sua longevidade e talento. Mas a partir de 2022, o cenário começou a mudar. A grave lesão de Bruno Henrique, seu principal parceiro de ataque, exigiu uma reinvenção. Gabriel passou a atuar em posições diferentes e foi fundamental como um dos maiores assistentes da equipe, ajudando Pedro a brilhar. Porém, apesar dos bons números, era visível que algo estava diferente. O declínio técnico começou a se tornar evidente. Gabigol já não conseguia repetir as grandes atuações. Seu esforço não era o suficiente e o rendimento continuava a cair. Fora de campo, as polêmicas começaram a aparecer e a manchar sua idolatria. Gabriel foi visto vestindo a camisa do Corinthians, beijou o técnico adversário após uma derrota na final da Copa do Brasil e, em outro episódio, deixou de fazer um exame antidoping no momento correto, o que o deixou jogando sob efeito suspensivo. Dentro de campo, as atuações ridículas começaram a se acumular. Gabriel já não conseguia dominar a bola, criar jogadas ou marcar gols com a frequência de antes. Para piorar, ele passou a sofrer com lesões, algo que antes nunca havia sido um problema em sua carreira. Hoje, Gabigol é a terceira opção no ataque do Flamengo, um cenário impensável alguns anos atrás. O jogador que outrora era visto como o maior ídolo da geração 2019, agora enfrenta questionamentos de sua dedicação e rendimento. Seu futuro no Flamengo é incerto. Será que ele conseguirá recuperar o brilho de antes? Ou sua trajetória gloriosa ficará marcada por essa queda vertiginosa? O tempo e o próprio Gabriel dirão. De herói incógnita, Gabigol vive uma montanha russa em sua carreira. A queda é evidente, mas o seu legado no Flamengo já está eternizado. Agora resta saber, até onde ele pode cair ou será que ele encontrará forças para renascer mais uma vez?